Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu E sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no meu canal, galera Dessa vez aqui, como configurar pra ter mais FPS durante o live stream E encontrar aí sua placa on-board em um PC com placa off-board, galera No meu caso aqui eu vou estar usando uma placa-mãe da Gigabyte, tá? Com o chipset 150M, ok? E infelizmente ele não detectava essa placa aqui da Intel Graphics Aqui no gerenciador de dispositivo e não instalava os drivers dela Encontrava somente a GTX 1070, tá? Então, infelizmente era isso que acontecia Aí, o que que tava dando problema? Porque quando eu ia fazer algum vídeo ou gravar algum vídeo Simplesmente aqui no OBS, ele ficava aqui como esse driver da NVIDIA Tá? Da 1070 aqui em adaptador de vídeo Só que daí eu pensei assim, cara, eu não consigo ter um adaptador de vídeo Que eu tô gravando e jogando ao mesmo tempo Porque vocês até viram nos últimos vídeos, antes de eu postar esse vídeo aqui Que eu fiquei com 30 FPS E depois eu pensei assim, ah, agora eu vou tentar jogar e vou ver se é gargalo mesmo no meu processador Ou se é porque eu tava gravando Ou, no caso, fazendo live stream e utilizando o adaptador de vídeo Que é a própria placa off-board E, cara, eu fiquei jogando o game com 70 FPS, cara E não mais 30, né? Aí eu falei, caramba, cara, eu preciso instalar o da Intel Porque no notebook eu já tinha mostrado pra vocês como é que faz E agora eu preciso mostrar pra vocês aqui como que faz pra habilitar na BIOS E fazer ele encontrar aqui O adaptador de vídeo off-board No caso, o que que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de um monitor E esse monitor, ele vai precisar de dois cabos, pessoal Tá? Porque um cabo de vídeo Ele vai ser conectado na placa on-board Na DVD on-board, no meu caso aqui na placa Intel E outro cabo de vídeo vai ter que ser conectado na placa off-board Tá? O... A BIOS aqui da placa-mãe da Gigabyte, galera Geralmente ela é assim Se você tiver com outro sistema operacional aí Vocês tem que procurar lá Enable Em inglês, tá? Enable On-board Vídeo Tá? Porque vai ser diferente Vai ser uma tela azul e etc Aqui eu vou fazer só pra placa-mãe da Gigabyte, beleza? Bom, vocês vão ter que fazer o que? Vocês vão ter que ter primeiro Vim aqui em Periférals E ter certeza que o primeiro display de inicialização Tá o slot PCI Express Se você alterar aqui Pra ficar Como prioridade A on-board, galera E a on-board estiver desativada Seu monitor vai ficar preto Daí ferrou tudo, entendeu? Então, às vezes Você pode comprar uma tela E não dar vídeo É por causa disso, tá? Uma placa-mãe da Gigabyte Aí, o que você vai fazer? Você vai lá Na abinha do chipset E vai procurar ali Internal Graphics No meu caso aqui No meu caso aqui Ele estava em auto Tá? Ou pode estar no teu em auto Ou disable No meu Estava em auto De automático E estava com problemas, pessoal Por que que estava com problemas? Ele estava com problema Porque ele não estava detectando automaticamente O Intel Graphics Porque acredito que eu tinha que reiniciar a máquina E espetar Um cabo VGA Ou DVI Na saída on-board Da minha placa-mãe Isso mesmo, galera A placa-mãe da Gigabyte Que eu comprei Ele Na Na de vídeo on-board Ele só tem isso Entendeu? Né? E paciência, certo? Não tem muito O que fazer Você pode também tentar aumentar Aqui a memória Da placa É... Da placa de vídeo on-board E esse Eu não sei o que que significa aqui O DVMT, tá? É o tamanho de memória Do dispositivo Que ele vai usar aqui O tamanho da memória usada Pelo driver De dispositivo interno Talvez ele roube Essa memória Da placa de vídeo Mas Eu realmente não sei Você pode colocar como máximo Eu coloquei 256 aqui Porque eu só vou usar ela Para gravar mesmo Né? E O pre-allocate aqui Seria Ah... No caso assim Ah, a memória tem 1GB Tem 2GB Etc E aqui acredito que seja Os bits, né? A taxa de bytes Deixa 256 aí Que tá bom Não tem problema nenhum Porque Acredito que seja isso Daí você vai salvar E vai sair Porque a próxima configuração A gente vai mexer lá No Windows Quando eu fiz isso, galera Aqui eu já deixei tudo Configurado certinho No meu monitor Em vez de aparecer Uma... Uma plaquinha assim Escrito DVI Aparecia uma plaquinha D-Sub Tá? Aparecia como D-Sub Ou seja Mesmo eu configurando Para PCI Express Ser minha placa principal Ele ainda estava puxando Da minha placa Onboard Como principal E como que eu resolvi Esse problema? Pois é, galera É um problema Isso no Windows 10 O que que se precisa fazer? Você precisa achar As configurações De exibição Ou Algum lugar Que seja Windows 8 Ou Windows 7 Onde você Mostre Mais de um monitor Que nem está aqui Como é que estava Isso? Estava assim No começo E o monitor 2 Ele estava como principal Só que no meu caso O monitor 1 Eu acabei descobrindo Que ele era A placa de vídeo 1070 Ou seja Minha placa de vídeo Dedicada No caso A offboard Então o que que eu fiz? Eu arrastei pra cá Coloquei aqui Cliquei nele E coloquei Pra ele se tornar O principal E dei um aplicar Então meus problemas Sumiram E deixe assim Como estender Esse vídeo Em duplicar vídeo Não vai dar certo Mostrar somente um E mostrar somente dois Também não vai dar certo Dentro do OBS Aí o que que eu fiz? Eu dei estender vídeo Beleza? Fechei Abri aqui O Open Broadcaster Soft Vim em definições E vim na parte de vídeo Onde estava aqui Adaptador de vídeo Que vocês estão vendo Aí na tela O que que eu fiz? Eu simplesmente Cliquei aqui Selecionei o Intel HD Graphics Dei um ok Em aplicar Até aí Beleza Aí como eu tenho O MSI Afterburner Eu queria ter certeza Que eu não tinha feito Nada de errado Ou até pra descobrir Qual era o monitor Que estava Sendo o primeiro Ou o segundo O que que eu fiz? Eu simplesmente Clico aqui Onde está escrito GPU No Afterburner Ele tem um negócio Que está escrito GPU no Afterburner Eu clico nele E ele vai me mostrar Aqui A GTX 1070 Que está no monitor 1 E o 2 É o HD 530 Então foi através Do MSI Afterburner Que eu acabei Descobrindo Qual que era O monitor correto Ou aonde que estava A minha placa de vídeo Dedicada E aonde que estava A minha placa de vídeo Não dedicada Então aí Eu só dei um Para visualizar E ele funcionava Galera Certo? Só que se eu tirar O cabo Da onboard Do meu monitor Ele vai ficar Essa tela aqui Toda preta Por que? Porque eu estou Pegando o vídeo Aqui Do adaptador de vídeo Do Intel Graphics Se eu tirar O da onboard De lá E tiver aqui NVIDIA É óbvio Que ele não vai Ficar preto A tela aqui Nem nada Lembrando Se você vai lá E tira Você tem que dar Aqui Um aplicar Aqui Até se eu tirar Agora Aqui Vai ficar A tela preta Quer ver Eu vou fazer o teste Para mostrar Para vocês Ele vai sumir Porque ele não vai Ter mais monitor No caso ali O monitor onboard Tá? Olha Ele deu alguns bugs Ali Já travou Eu estou com o cabo Na mão aqui Deixa eu mexer O mouse aqui Lá na tela Eu tiro Previsualizar Aí Eu coloco Previsualizar Opa Eu selecionei O monitor errado Lá Pera aí Pera aí Mais um momentito Intel Graphics Beleza Dá um ok Dá um aplicar Ignora Ó Deu tela preta É que tinha bugado A imagem lá Sabe lá Deus porquê Mas olha só Que droga Infelizmente Ele bugou aqui Eu não estou com ele Conectado Daí você fala Ah cara E agora Aí você fica lá Tentando ir No configurações Só tem um monitor Né Você está em moda Aqui ó Paisagem Né E você fica desesperado Porque não funciona Mais a Intel Graphics Só que daí Você fica pensando assim Cara Eu não precisava Da Intel Graphics Né Ela mostrando nada Mas mesmo assim Eu não sei porque Algum bug Mesmo não tendo ela Conectada Né No monitor Ela não mostra Mais nada na tela E agora Eu vou conectar O cabo de novo Então você vai ter que Estar usando o monitor Com dois cabos Tá Ou as vezes Você pode ter dois monitores Um só pra Que nem eu usava No meu notebook Eu estou plugando aqui Dei uma piscada na tela Que vocês viram aí Já pluguei O monitor Ele está usando agora A VGA Na Intel Graphics Aí eu clico aqui Pra visualizar Beleza Ou seja Tudo que estiver mostrando E estendido Né Porque tem que mostrar A mesma coisa Do monitor Tem que mostrar no outro Então eu só Estendi Ah mas e se eu Resolver duplicar Esses monitores Cara Você pode até Tentar fazer Alguma configuração Aqui Só que na hora Que você for Tentar Visualizar Ele vai dar A mesma porcaria Ele fica preto Aqui ainda não ficou Beleza Deixa eu vir aqui Aí vem aqui Vem aqui em vídeo Não mexe nada Só dá um ok E volta pra cá Bom Aí ficou preto Tô vendo Então infelizmente Se você fazer Qualquer outra coisa Que não seja Estender Aqui No No vários vídeos Ah Eu quero só mostrar o primeiro Cara Não adianta Entendeu Querendo ou não Ó Já sumiu Ele não tem nenhum vídeo principal Tô vendo Esse daqui é o 2 Esse daqui é o 1 Se eu der só um aplicar Aqui ó Manteiras Ó Ele já pegou o 1 Como principal Beleza Ótimo Não tem problema Aí eu vou fechar aqui Vou abrir aqui de novo Ele dá essa mensagem Pronto Entendeu Então é assim que funciona Quando você tem uma placa de vídeo off-board E uma placa de vídeo dedicada Pra você poder gravar E perder menos FPS Dentro dos jogos Quando você tá gravando aí Realmente pela Intel Graphics Tá Agora eu vou fazer um pequeno teste aqui Só deixa eu ver se eu abro Um jogo aqui Pesado no caso né Pra mostrar pra vocês Eu posso abrir até o BF aqui Em modo Em modo Em modo Campanha Tá Deixa só um momento aqui Eu vou deixar o celular aqui encostado Porque eu vou precisar digitar a senha Tá Então eu não vou mostrar pra vocês Ró 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 Bom Eu vou deixar o celular aqui Pra minha cara Tô digitando a senha Beleza Já entrou a senha aqui Vamos mostrar Quanto Quantos FPS vai ter No BF Ok O BF é que ele inicia rápido Então não tem problema Tá Porque assim Tava tudo Eu tava fazendo vídeos Né Se você for ver Eu tava fazendo live stream Aonde A live Simplesmente É Bugou E ficou com 35 FPS Aí tava todo mundo Pensando assim Cara Você só tá com isso De FPS Até eu mesmo Fiquei assustado Falei Cara 35 FPS Mas não deu gargalo Nenhum galera É sério Não deu nenhum gargalo Então Fiquem tranquilo Tá Tá inicializando ali O BF O BF é bem rápido Pra inicializar E eu tô Eu vou até tirar aqui Porque ele já pesa Assim Que começa E se você não fizer isso Galera Que eu fiz O que vai acontecer Você vai Começar A jogar o jogo Com a placa de vídeo Offboard Ativada E ele vai identificar Galera Infelizmente Que A sua placa de vídeo Onboard Vai ser a sua placa de vídeo Principal E isso vai ser ruim Porque vai gerar um monte De problema pra você Você vai falar Nossa o Gudu me enganou Ele tava mentindo Pra todo mundo Né Ele mentiu pra gente Aqui Etc Olha Já startou aqui Vocês não tão vendo Lá ó 160 fps Lá em cima Olha só isso Que maravilha Antes ali Não ficava tudo isso De fps E a placa de vídeo Onboard aqui Ela ficava em 100% Vamos entrar dentro do jogo Vocês tão conseguindo ver aí O jogo aí Certo Eu não vou mexer muito aqui Mas eu vou mostrar pra vocês Mas eu vou mostrar pra vocês Que Quando eu tava fazendo a live Sério galera Tá tudo no ultra aqui Tá tudo Maneiro aqui Vou até usar essa Oclusão de ambiente aqui Vou deixar no Após aqui No alta também Beleza Tá tudo no ultra Né E tá em HD Ok Tá em HD Isso daqui galera Ou seja O processador aqui É pra tá explodindo Né Como tá explodindo lá Só que cara Olha só Tá com 140 fps Certo Ah Gudo Mas você tá maluco Não Calma galera Eu já vou chegar lá Eu sei que o processador Tá sendo sugado ali Etc Só que quando eu começo A fazer stream A stream suga mais Processador ainda E sugava mais A placa de vídeo também Eu vou mostrar pra vocês aqui Vou deixar aqui No benchmark Tá Eu acho que é importante Eu deixar no benchmark Pra vocês Ok Então assim Eu vou tá mexendo aqui Fazendo algumas loucuras aqui Vou tentar Ver se eu consigo Explodir alguma coisa aqui Beleza Ó 180 fps E tal Deixa eu tentar Deixar uma Uma resolução boa Pra vocês aqui na câmera Pra pegar aqui Eu não sei por que Que ligou aqui Sem querer O brilho Beleza Ó lá Beleza Tá usando aí A placa de vídeo menor Que o processador Etc Agora galera O que que eu vou fazer aqui Deixa eu arrumar aqui O negócio Agora Eu vou começar a gravar Primeiro eu vou dar Um visualizar aqui Vamos ver se vai perder FPS dentro do jogo Eu só tô visualizando Galera Tá Ó Eu tô só visualizando E tô usando A Intel Graphics Só que assim Pra mim visualizar Eu preciso usar processador Se eu tenho Uma qualidade Mais baixa Meu processador Já tá sendo Explorado Ali ó Ou seja Cara já caiu Pra metade Por quê? Porque tá Fazendo CPU bound Tá Ó Tem mato aqui E etc Eu vou tentar subir Numa motinha Deixa eu correr Aqui um pouco E achar um veículo É que é meio difícil Gravar Pelo celular E ao mesmo tempo É Falar com vocês Aqui tá Mas é que eu precisava Mostrar isso pra vocês Ó 75 FPS Isso é o que eu vou fazer Dentro do jogo Mas cara Pra quem tava É Com Simplesmente 60 FPS Cara Na verdade eu não tava com 60 Eu tava com 30 FPS Fazendo a live stream E tava muito ruim Cara Sério Tava muito ruim Né Agora eu já tô aí Conseguindo jogar A 70 FPS Em HD Porque eu tô gravando O vídeo É óbvio que Quando eu pegar Um monitor melhor Vamos pra uma parte Que tem bastante Vegetação Que vegetação Sempre pesa Só pra mostrar Pra vocês Assim Que a configuração Que eu fiz ali Ela tá certa Tá Agora Isso daí É só mostrando Né Agora sim Se eu tirar O pré-visualizar Vou parar Lá no ABS Voltou lá em cima Pra 130 E poucos Né Ficou bem bom E agora eu vou fazer A gravação Da tela Vamos ver Gravação Da tela Agora já tá gravando Já tem até lag aqui No No joguinho 70 FPS Beleza Então vocês veem Que caiu muito Né E o processador Como ele tá gravando Ele tá requerendo Mais processador E O jogo já tava Utilizando processador Então o processador Tá sendo Esguelado Aqui Mas mesmo assim Ele tá aguentando Bem ali Vou deixar aí O benchmark pra vocês Opa Ficou desfocado Aí beleza Quase caí na água Aqui galera Ó Tá aí ó O que que tá funcionando O teste aí Gravando Né A qualidade E etc Vocês tão vendo aí Que ele fica Oscilando De 60 Cara não cai Ou seja Já arrumei Já arrumei meu problema Ah Gudo Mas esse daí É um mapa leve Um mapa de De acampamento E etc E etc E etc Bom galera Eu testei também Na T Paracel É Sem tá gravando Ok E sem tá gravando Vou dar um Vou dar um parar Na gravação E agora a gente E agora a gente vai Tentar fazer a gravação Pelo NVIDIA Tá Então pelo NVIDIA Aqui ó Vou fazer a gravação Pela placa de vídeo Que é a placa de vídeo Que está utilizando Ah Gudo Mas é CPU Bound Não sei o que Podem ver Que a placa de vídeo Tá dando aí 80 e tal Só que Livestream Cara É bem diferente E eu vou tentar Fazer a live De mostrando acampamento Só pra ver se pesa Mais ainda Ali tá A gravação Pela NVIDIA Ele fica aí 80 e tudo mais Não usa Mesmo gravando Utilizando Pra gravar Localmente Né Sem tá transmitindo Aí pra Pra live stream Aqui é um lugar Que tem mato Vai cair não Não cai não Quase cair na água Lá Um lugar que tem bem mato Aqui ó Pra mostrar os FPS Pra vocês Ou seja Cara Meu computador tá bom Tá dando conta Do recado aqui Pelo menos Sem ser o modo Multiplayer Tá Então o que eu tenho Que fazer aqui Tem que entrar no modo Multiplayer E Estartar uma stream Mas antes Eu vou fazer só uma stream De teste Que depois eu vou Deletar o vídeo Nem vou salvar nada Ó Comecei a live stream De teste Agora vai pesar Conexão E tudo Isso No modo acampamento Aqui ó Tá Beleza Já começou lá Beleza Fazendo aqui ó Gravando Pra mostrar pra vocês Continua a mesma coisa aqui Pela Pelo gráfico Pelo gráfico da NVID Agora eu vou entrar Vou dar um sair aqui Da live aqui Também né Para live stream Vou Iniciar aqui Vou sair aqui do jogo E vou entrar em um multiplayer Sei lá Algum mapa multiplayer Qualquer Só pra pesar Mais ainda Só pra mostrar Pra vocês Tá bom Vamos entrar aqui No multiplayer Até seja um multiplayer Que não tem ninguém Mas eu acho que eu não vou conseguir Ou que tem bem pouca pessoa Tá Só pra mostrar pra vocês Aqui Vou pegar esse mapa aqui Tem duas pessoas jogando Tá Vamos pegar esse daqui Que tem mais Toxic Vale do dragão Era até para céu Ontem né Eu não sei se eu vou achar Aqui ó Achei uma até para céu Que esse mapa aqui Vocês tem certeza Ontem que vocês viram Fazendo a live E cara Dava 30 fps Sério Dava 30 O mapa muito pesado Primeiro Vamos começar fazendo a live aqui Com Intel Graphics Já mudei aqui Pra Intel Graphics Tá Eu não sei porque Que tá ativando o flash Aqui eu encosto Sem querer a sensibilidade Da câmera Eu sei que o vídeo Tá ficando demorado galera Mas é Isso daqui é só pra finalizar Já tô finalizando lá Tá Aqui tamo na T para céu Ele tá limitando aqui O servidor tá me limitando A 60 fps Eu não posso fazer nada Ok Lembrando que O servidor limita A 30 A 25 Já subiu pra 140 lá Já tá bem louco É Vou fechar isso daqui Eu geralmente ficava Nessa ilha aqui Nessa ilha aqui ó galera Já dava Bem pouco fps Tá É só pra mostrar pra vocês Assim Que cara Olha Tá com 100 fps Sério Tá com 100 Tá tudo no ultra No talo Etc Reiniciei Atualizei Driver de vídeo Aqui ó Aqui ó Já perdeu Etc Vamos lá Pro lugar que eu tava Ontem Tá Isso daqui é sem gravar ainda Sem fazer live stream Sem nada Vamos pegar o barco aqui Vamos lá pro lugar que eu tava Ontem Eu peço desculpa Se ficar perdendo o foco aí galera Mas fazer o que? Né? Acontece Eu espero que ninguém me mate aqui Senão eu tô ferrado Beleza Cheguei aqui na ilha maluca Ó 105 106 Não caiu pra 35 Isso sem eu gravar Eu quero que isso fique Bem ciente E era bem aqui que eu tava ontem Fazendo a live stream Nesse cantinho aqui Beleza Pá Vamos se abaixar aqui Aqui no meio da matagal Beleza Era aqui ó Tava sempre em 35 Agora Que que eu vou fazer Eu resolvi fazer tudo isso No vídeo galera Pra mostrar pra vocês Como é importante Ó Visualizando Ó lá Já caiu ó Só visualizando galera Ó lá De 60 Foi pra 40 Aqui Damos um Meu Deus do céu Alguém atira Em mim ó Já caiu pra 30 50 Já tá dando Por quê? Porque tá sugando o processador já Tá 100% O processador não tá aguentando Né? Segurar A live stream E ao mesmo tempo Mostrar Certo? O processador não aguenta Porque aqui o que gasta é processador Então Vamos para a visualização Ó lá Já subiu FPS Pra 90 Depois eu vou fazer um vídeo só Desse teste aqui É só pra deixar esse vídeo aqui É... No... No decoro mesmo Aí agora vamos colocar aqui Pra... Pra gastar a placa de vídeo Vamos fazer o mesmo Negócio aqui Acho que eu nem vou precisar Gravar E nem nada Porque vocês viram que Já caiu FPS 40 FPS Só de eu desligar a live Então Por isso que eu preciso do monitor É... Com a resolução maior 50 50 Ah Gudo Mas você não consegue jogar em 50 e 30 Cara Eu consigo Transmitir e etc Certo? Agora vamos fechar isso daqui Vamos voltar pra Intel E... É... É... Vamos deixar aqui Pra fazer É... Iniciar a stream aqui De teste Ó lá De 50 Beleza? Ó Já caiu pra 35 Ó Tem um maluco aqui Pá Beleza Ó lá Tá em 50 ainda Então isso daqui É o multiplayer Vocês veem aí que tem uma perca Assim Mas fica sempre oscilando muito E o processador lá Em 100% Tá? Então ali ó Tá o processador em 100% A Intel tá sendo usada também Etc Etc E etc Beleza? Então isso era pra mostrar pra vocês aí Se vocês quiserem tentar fazer alguma gravação Ah Gudo Mas compensa investir É... Num Core i7 Porque pra você Gudo Tá dando no gargalo Cara Se eu não sentir cair a 15, 10 FPS Eu vou comprar um monitor com uma resolução maior Que é o que eu preciso Certo? Eu só preciso de um monitor com uma resolução maior Né? Por isso que eu tava falando pra vocês lá Me deem doações aí De monitor 4K 3K Etc Né? 2K 4K 2K Ou Full HD Porque meu monitor Ele limita A resolução fica toda pro processador Mas o processador fica ali gargalando Né? Como alguns falam E fica aí me julgando Etc Então esse foi o teste que eu fiz aqui No... No BF4 Com um monte de mato em volta E chegando aí A ficar uma mínima aí galera Acho que de 32 FPS Durante a stream Certo? Essa daqui Vou parar ela aqui Vou parar tudo pra Não ficar com problema Mas vejam que Cara Só de eu jogar aqui Pra mim tá ótimo Eu posso jogar assim Em 100 FPS Não tem problema nenhum Entendeu? O único problema Que eu não posso É fazer live stream E gravar vídeo Mas meu foco É fazer live stream E gravar vídeo Só que enquanto isso Não me atrapalhar Enquanto eu ficar ali Nos 30 FPS Ah Guilherme Mas você tem que jogar nos 60 Sim galera Eu vou juntar dinheiro Ou com a ajuda de vocês aí E vou fazer É... A compra do monitor Pelo menos No mínimo 2 a 2K Né? Monitor de 2K Acredito que eu já consigo aí Jogar a 2K A 60 FPS E ainda fazer live stream Sem É... Estuprar aí O processador Tá? Porque eu já vi Várias reviews Vou sair aqui do jogo Que eu devo estar atrapalhando O jogo ideal Muitas pessoas aí Ok? Então esse vídeo aqui Foi um completo Né? Mostrando pra vocês Olha Ficou ali a 30 FPS Mostrando aí Como configurar Que eu me bati Até achar Qual que era o monitor certo O monitor errado Transmitir pelo Intel Que dava menos É... É...